E aí eu mostro qual é o freio com a embreagem. Ah, vou tomar boi. Não tive essa aula ainda. Tava fazendo escola e não sabe qual é o freio e a embreagem. Não tive essa aula ainda. Olha lá embaixo. Só uma teoria. Tá escuro lá pra ver. Vai, deixa eu trocar as marchas pra você trocar. Qual é a primeira marcha? Mostra. Mas tá ali, ó. Tá ali, ali tá 5. Tá ali, ó. É 6. Me ajudou a lavar o carro, que é bonito. Onde está? Tá comigo. Bem longe, Gigi. Tá. Queria pincar. Hã? Queria pincar. Na comida descoberta. Hum? Na comida eles comeram assim. Oi?